Pessoal, na GCM de Patinga, aqui na 44, está pedindo conforme o Estatuto do Desarmamento, nos termos do Estatuto do Desarmamento, ou seja, com a lei, está pedindo para marcar a incorreta. No caso, seria a letra B. A incorreta é a letra B, de acordo certinho com a lei. Porém, para quem errou e queira entrar com recurso, o STF entende que, independente do número de habitantes da cidade, pode portar arma de fogo livremente. É o entendimento do STF, está lá no site, mesma coisa da questão da 35. Falar que cabe recurso não significa que é pontual, a banca vai aceitar. Para quem errou, estou apenas apresentando uma possibilidade. Bacana? Tamo junto. 44, provavelmente a banca vai considerar a letra B.